Oi pessoal, tudo bem? Bom dia pra vocês. Tô devendo esse vídeo pra vocês desde sexta-feira, né? É que aconteceu tanta coisa, na verdade foi Natal, né? Na quinta e... enfim. E eu tô aqui. Vou contar pra vocês, eu não fiz um vídeo antes, gente, porque eu tava... eu fiquei tão chateada com esse Natal, sabe? Não adianta falar pra eu me acostumar desse novo... esse novo normal, que acho que não vai rolar. Eu não vou conseguir me acostumar com esse novo normal, que querem colocar na vida da gente, né? Com as famílias não se reunindo ao inteiro. Uma parte da nossa família ficou com bastante medo mesmo da gente se reunir. Até porque vocês sabem que eu tive diagnóstico de Covid, mas eu entendo, entendo muito, né? Porque realmente as pessoas ficam com medo do que pode acontecer e tal. E... então pra mim foi uma coisa muito esquisita, sabe? Essa... essa questão. O medo também de passar Covid foi muito grande, né? Mesmo sabendo que tinha dado os 14 dias já, que não... de acordo com o médico não teria problema. A gente tá em contato com outras pessoas e tudo mais, porque não teria mais o vírus. Mas tudo isso foi muito esquisito pra mim. Eu fiquei muito mal, né? Ainda... eu acabei chegando aqui em Caraguá, né? Pra quem sabe a gente tem aí... a gente vem pra cá sempre. E... cheguei aqui no prédio que não tinha obrigação de uso de máscara, né? Pelo menos desde o começo da pandemia não tinha fiscalização, nada. O síndico colocou várias placas de obrigatório uso de máscara, obrigatório uso de máscara. E isso me deixou muito mal, né? Não... não que eu quero aqui falar contra as máscaras, porque em algumas situações eu acho elas muito importantes. Mas... essa obrigatoriedade, sabe? Essa obrigação de fazer as coisas. Essa questão de tipo assim, você não pode passar na casa dos outros. Você não pode isso, você não pode aquilo, né? Chegar aqui na cidade também, obrigatório uso de máscara. Evite ser multado, sabe? Toda essa política doida de dar obrigação, não... sabe? Não consigo compactuar ainda, né? Delas. E eu tinha falado pra vocês que eu não ia falar mais de Covid, mas, gente, é inevitável. Porque todo lugar que você passa, as pessoas só falam disso, as pessoas só pensam nisso. Então, assim, eu falo pra vocês, eu não tô mais conseguindo lidar com esse clima, sabe? De terror, de... sabe? O tempo todo, porque... Você fala, caramba, estar na rua agora virou um erro, sabe? Ir na praia virou como se fosse um... uma... como se você fosse um delinquente, sabe? E aí eu fico me questionando, eu falo, gente, se chegar um policial em mim, o que eu vou fazer, por exemplo, né? De falar, olha, você tá sem máscara. Eu não falo, ó, tô sem máscara, né? Tô aqui na praia, tô numa boa, ar livre, enfim, né? E, inclusive, não transmito mais o vírus pra ninguém, né? Vou fazer o exame um dia de anticorpos, tal, pra ver se realmente eu desenvolvi anticorpos ou não. Mas, assim, eu não consigo entender a obrigatoriedade das coisas, sabe? Ainda não entrou na minha cabeça tudo isso. E falando um pouco de Caraguá, tô feliz pra caramba, o prefeito não acatou as medidas do Dória. Aqui não fechou o comércio, aqui tá tudo muito bem, obrigado. Já pesquisei, né, pra quem... Ah, mas os leitos do hospital, os leitos do hospital estão... Capacidade aí de 50%, tal, uma situação super bacana. Vamos ver, né, daqui a sete dias, mas eu acredito que não aconteça nada. Que continue esse número mesmo, porque até, né, de acordo com alguns médicos falam que quando é verão, o vírus não se propaga tanto quanto no inverno. Não vão acreditar nisso, estou até um pouco duvidando um pouco disso, mas... É... Tentar acreditar, né? E é isso aí, pessoal. Eu tô aqui, né? Não desejei Feliz Natal pra vocês, mas agora vai um Feliz Natal, né, um pouco atrasado, Feliz Ano Novo também. Vou tentar gravar um videozinho antes do Ano Novo pra gente conversar mais. E, sabe, fico com um aperto no coração por toda essa situação, por todos esses governantes estarem fazendo isso com as pessoas. Eu não acredito que seria tão necessário, assim, fazer tudo que estão fazendo, essa obrigatoriedade, sabe? E aí, quando a gente fala sobre obrigação e tudo mais, aí a gente tem que pensar um pouquinho também pra onde vai a nossa liberdade, né? Ah, mas a sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Tá, mas até que ponto tudo isso? Sabe, até que ponto a gente vai achar mesmo que se a gente não usar máscara a gente mata outra pessoa? Sendo que isso não é provado, sendo que isso não, sabe, se você for pegar uma análise médica, isso não tá batendo. Nem todos os médicos estão concordando com isso, sabe? Se você... Quando eu tive Covid, pra mim fez todo sentido. Uso de máscaras, todos esses protocolos, você tem que sair de máscara, não sair sem máscara de jeito nenhum. E eu não saía de jeito nenhum sem máscara. Pra mim, todos os protocolos fizeram muitos sentidos. Mas quando eu tava doente, agora, eu não sei, né? A gente pode prevenir, a gente pode prevenir, tem forma sim de prevenir, tem forma sim de prevenir. Mas essa questão da multa, essa questão da obrigatoriedade, eu não consigo entender, né? E, assim, em ruas públicas, eu tô falando, eu não tô nem questionando a obrigatoriedade dentro dos locais privados, os locais fechados, no caso do supermercado, né? Tô falando em vias públicas, né? Se vocês forem, por exemplo, se vocês forem conhecer ou cidades do interior ou mesmo Caraguá, vocês vão perceber que as ruas públicas, elas não têm aglomeração, né? Não é com o metro de São Paulo, por exemplo. E aí é outra discussão também, né? Por que que eles querem fechar tudo e não cuidam do que tem que cuidar? Porque é o metrô, é o ônibus, né? Tantos trabalhadores que precisam dos meios de transporte todo dia e não têm segurança nenhuma, né? Então, assim, os pontos comerciais mais fortes de São Paulo, 25, que não pode fechar. Mas também eles não cuidam, né? Eles não têm uma política de, fora essa política louca de multa, não têm uma política sanitária bacana. O lixo lá, você começa, quando a gente começa a ver o SPTV de manhã, né? Que é um programa da Globo que eu gosto ainda. Você não vê sanitarismo, você não vê higiene nenhuma. E depois vem o prefeito falar que você vai matar os outros, sabe? Que tem que ter higiene, que tem que usar máscara, que eu vou te multar se você abrir seu comércio. Se você tiver o seu comércio todo limpinho lá, sem máscara lá dentro, é 5 mil a multa. Então, é isso aí. Eu ia falar de Natal, só que vocês podem perceber que eu tô inflamada de questionamentos, né? Eu não consigo, eu queria estar falando pra vocês, ai, que bom o Natal, de coisas legais do Natal e tudo mais, mas não adianta, gente. Eu tô assim, é por isso que eu não fiz o vídeo antes, eu tava um pouco pior ainda. Mas eu acho, assim, que nesse Natal a gente tem que mais, se você não estiver doente, né, claro, mas a gente tem que mais abraçar a nossa família, mais estar perto daqueles que a gente gosta, sabe? De verdade, porque pode ser a última oportunidade, a gente nunca sabe, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa compaixão, sabe? No que o Natal representa, em Jesus Cristo, em Deus. Porque Deus não tá deixando a gente sozinho nessa, né? E, inclusive, é Ele que tá mandando, é Ele que mandou esse vírus. Então, no Natal a gente não vai comemorar, sabe? A gente não vai celebrar a presença dEle na vida da gente, com a gente. Então, pra mim, tudo isso tá muito estranho, tá bom? Toda essa política de não Natal, de, enfim... Me deixa muito triste, me deixou muito triste esses dias, de verdade. Ainda tô triste, né? Mas agora, com um pouco mais, assim, serenidade, graças a Deus que o prefeito aqui não acatou os mandos aí do governador, os mandos doidos do governador, né? Que até eu comecei com uma moça numa barraquinha de pipoca aqui, eu falei, graças a Deus que o prefeito não acatou ela. Moça, se ele tivesse acatado, a gente ia morrer de fome. E essa é a realidade, né? Não do rico, não do ator da Globo, mas do trabalhador no geral. Se ele não abre, se ele não vende, ele morre de fome, né? Então, bora lá, curte esses dias aí antes do ano novo, né? Que 2021 venha com muita paz, muita luz pra gente. Ainda vou falar mais um pouco depois do ano novo, tá bom? E a gente vai conversando. Um grande abraço e até mais, galera! Um grande abraço e até mais, galera!